Olá, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para ter uma live incrível com o Francisco Marques Chico dos Bonecos que vai falar de um brinquedo que fez parte da minha infância, porque Chico dos Bonecos é o meu pai primeiro e ele fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, com um brinquedo que eu lembro muito que ele vai falar da inspiração da vida que veio e esse é um brinquedo para você que é professora que está aqui agora nessa live, fica aqui para você ver esse brinquedo, porque ele é um brinquedo simples dá para você fazer em casa e dá para conectar com tudo que você possa fazer, com uma brincadeira musical dançante, contar história com esse brinquedo e aproveitar esse tempo que a gente está em casa com a família, construir junto com os filhos, você ter esse brinquedo já preparado para quando voltar às aulas você estiver na frente dos seus alunos, você contar história com esse brinquedo que se transforma em muitos personagens muitas coisas, então é muito legal esse brinquedo e o Chico vai ensinar como usar esse brinquedo a gente vai falar um pouco dele e vai dar o link para você pegar o PDF certinho e tin tin por tin tin e também confeccionar esse brinquedo maravilhoso que eu não vou falar ainda o nome, vou esperar o Chico para ele falar e vai ser muito legal, que bom, estou vendo muita gente presente, amigos, que legal vocês me escutam bem, o áudio está bom, a imagem está boa deixa eu ver, coloquei bastante luz aqui para a imagem ficar boa se se está bom, fala assim, sim se está ruim, fala não ótimo e assim a nossa casa, sim, obrigado, obrigado obrigado por por responder e esse é um brinquedo muito legal eu acho que você certamente vai ter os materiais para você confeccionar esse brinquedo aí na sua casa e eu como sou da parte de músico, amante da música, eu vou ensinar a tocar esse brinquedo também que é muito legal então calma aí, vamos ver se ele já está aqui Chico dos Bonecos não, calma aí Chico dos Bonecos está aqui aparece para falar com a gente tem que dar tem que dar certo cadê ele? tudo bem que bom está ótimo a conexão está boa ouvindo ouvindo e vendo tá, está ótimo sim, está ótimo aí e Chico dos Bonecos conta mais fala um pouco mais sobre você quem não conhece Chico dos Bonecos ele é escritor bonecos, né trabalha com bonecos no nome conta um pouco da sua história, Chico porque tem muita gente aqui que já te conhece tem outras pessoas que não te conhecem e aí depois você fala sobre esse brinquedo maravilhoso que você vai ensinar para a gente hoje bom eu sou professor e desde menino comecei a escrever lá com os 10 anos comecei a a escrever essas coisas misteriosas porque que uns são atraídos por uma coisa uns são atraídos pela música outros pelas pelas palavras e e aí me interessando pelos por contar histórias por escrever histórias conheci a arte do teatro de bonecos por meio de um livrinho maravilhoso que eu recomendo a todos que é da Maria Clara Machado como fazer teatrinho de bonecos não sei se essa obra é reeditada ainda mas é um livro genial que ela ensina a fazer com o papier machê e depois vem várias pecinhas pecinhas curtas para teatro de fantoche e depois com o tempo eu comecei a fazer com o papier machê e comecei a trabalhar com com cabacinha né com mas peraí Chico você tem esse livro ainda? eu não tenho esse livro porque o livro comigo eu vou dando eu quase não tenho nenhum mas só você sabe né mas é um livro genial vocês devem encontrar nos cebos da vida e estante virtual da vida vocês devem encontrar isso aí é genial o livro a técnica é muito simples mas o importante são as peças que tem lá as pecinhas porque você vai pegando a técnica a dinâmica dos bonecos com o tempo eu comecei a fazer com o cabecinha que é um material praticamente muito rico e aí comecei a fazer os bonecos assim ó o que é isso? tira o cabelo da testa e aí por obra do por obra do divina eu acabei caindo no mundo da educação eu fui fazer letras por causa do meu interesse pela literatura e ao fazer as matérias na faculdade de educação aí um colega falou com a professora que eu brincava com o Tiago Puné e essa professora me chamou para apresentar na turma e aí ela me fez descobrir o papel que isso tem para a educação né peraí e o Chico você lembra quantos anos você tinha? quando você entrou em contato com esse livrinho eu comecei a escrever com 10 anos esse livrinho eu conheci eu tinha 14 anos com 14 anos que eu comecei a brincar com os bonecos e repete tem muita gente aqui que fala meu Deus fala o nome do livro de novo você pode repetir? Como fazer teatrinho de fantoches da Maria Clara Machado Maria Clara Machado que aliás eu recomendo as peças teatrais de Maria Clara Machado pelo que eu saiba não está sendo reeditada mas você vai encontrar em cebos e em bibliotecas Maria Clara Machado o Cavalinho Azul que é uma maravilha essa peça de teatro o Fantasminha Ponte o Cavalinho Azul que especialmente eu gosto que é de uma poesia maravilhosa da obra de Maria Clara Machado e esse Como Fazer Teatrinho de Fantoches então está a dica aí eu sei que tem muita professora professor que está um tempo pesquisando aproveitando esse tempo que a gente está em casa para pesquisar coisas novas Chico dos Bonecos deixou aí a super programação das suas férias para saborear e aí você foi para a educação você foi para a educação com os bonecos você foi para a área da educação você estava falando com os bonecos e você dava aula com esses bonecos para os seus alunos sim usava os bonecos e usava principalmente os brinquedos e as brincadeiras porque aí nessa época nesse período eu comecei a me interessar pelos brinquedos e as brincadeiras de maneira geral não só os bonecos né e aí eu comecei a juntar informações aqui coisas daqui dali como por exemplo um brinquedo maravilhoso que é o Jabolo o Jabolo que a minha mãe minha avó meus tios falavam mas eu não brinquei com isso na minha infância né apesar deles terem brincado aquilo povoou a minha imaginação que brinquedo será esse até que uma vez eu conheci uma grande professora aí de de Belo Horizonte a Jerusa Borges e e ela tinha uma pessoa na família que fazia de maneira artesanal o Jabolo então foi a primeira vez que eu conheci o Jabolo que eu peguei no Jabolo e eu já tinha 22 23 anos é eu comecei a pesquisar não só a história desse Jabolo mas a fazer o Jabolo com diversos materiais e eu levava isso para as minhas salas de aula né e brincava com as crianças e e era muito bom então foi esses esses casamentos aí né então olha que legal deixa eu só retomar o percurso do Chico dos Bonecos um adolescente que se apaixonou por escrever com 14 anos entrou em contato com o Teatro de Bonecos porque tinha a ver com a literatura e o Teatro de Bonecos que já tem que usar um brinquedo né se você confecciona os brinquedos pede para sua mãe te ajudar como eu acho que a sua mãe te ajudou muito a vovó a fazer os brinquedos que até hoje estão aí quantos anos tem esse fantoche que estava na sua mão Chico olha olha mais de 30 30 anos e a cabacinha aí ó firme e forte não tem nada de material frágil aqui aqui é ele fica a roupinha já acabou duas, três vezes mas a cabeça e a cabacinha tá aí firme e forte ele foi trocando de roupa né então tá aí ó cabaça tecido e o que mais é tecido né colado o nariz do que que você fez com o nariz eu preguei uma coisa aqui é flanela pra fazer o olhinho a boquinha não tenho nenhuma habilidade assim de de mágica mas vai fazendo e é aquele sistema né eu pego assim algumas pessoas gostam de mexer assim eu mexo assim né ah que legal então dá pra fazer em casa né com tecido pega a cabeça se não tem cabaça aí na sua pé na sua casa alguma coisa que pode ser a cabeça então fica a cabeça aqui nesse dedo e os dedinhos pra bater palma dedinhos aqui entendi então Chico dos Bonecos 14 anos apaixonado pela literatura começou a fazer teatro de bonecos porque tinha a ver com a literatura uma maneira de expressar os contos que você gostava as histórias e a partir desse brinquedo que fazia parte do teatro de bonecos você foi se apaixonando por outros brinquedos da cultura popular brinquedos da infância que às vezes os nossos pais sabiam mas não passou adiante então é muito importante a gente provocar os nossos avós os nossos pais falar o que você brincava quando era pequeno porque às vezes eles não sabem a importância das brincadeiras de antigamente que eles faziam pros dias de hoje então eles sabem muita coisa às vezes só não comunicaram pra você então vai lá cutuca ele mas o que você fazia liga agora pra sua mãe pro seu pai fala aí quando você tinha 10 anos queria você brincar vi 11 não lembra vai lembrar e aí você pode tirar muitas ideias mirabolantes isso e eu acho que esse tempo que as pessoas estão agora em casa eu acho que tá sendo um momento de de fazer aflorar isso aí porque o adulto acha que aquilo era da época dele que pra criança de hoje não há nenhum interesse e é e é completamente errado isso a criança se interessa muito por isso é simplesmente que ela não tá tendo acesso a essa essa cultura aí né dos brinquedos das brincadeiras das histórias dos jogos de palavras dos trabalhinguas das adivinhas tanta coisa interessante no mundo das adivinhas dos trabalhinguas e aí Chico dos Bonecos você brinquedo de Abolô que é quase um Malabares pra quem vê Circo do Soleil tem um monte de gente jogando Malabar Diablete eu sei que eu conheci também você brincava com Diablete que é os dois pauzinhos aí tinha um monte de coisa mas tem um brinquedo que a gente vai falar hoje e que a gente vai ensinar pra todo mundo como fazer também como as possibilidades de brincar que você usou isso como professor também esse brinquedo novo como é que ele apareceu na sua história que brinquedo é esse esse quero saber esse brinquedo maravilhoso eu conheci com uma pessoa que é o meu mestre que é o Rodrigo Libânio lá em Belo Horizonte eu tenho uns 15 16 anos minha mãe me mostrou um jornal tem um rapaz lá na Praça da Liberdade fazendo umas brincadeiras e eu fui atrás dele assistir Rodrigo Libânio vocês podem procurar aí ele tem um canal no Youtube é Rodrigo Libânio com a letrinha X no final Rodrigo Libânio X tem centenas de vídeos com as coisas que ele faz não só escada escada de jacó as brincadeiras que ele faz com lenço é um mundo de coisas que o Rodrigo sempre fez ao longo da sua vida de mais de 40 anos como brincante e influenciou e inspirou todos nós que trabalhamos com brinquedas e brincadeiras e tem também no Facebook um canal chamado Voluntários Brincantes né então Rodrigo Libânio X no Youtube e o Voluntários Brincantes no Facebook e eu fiquei encantado eu seguia o Rodrigo vai, vai, peraí peraí, peraí Rodrigo o Rodrigo tá aqui ele acabou de escrever super Rodrigo Rodrigo Libânio Cristo no Instagram Rodrigo bem-vindo é sobre você mesmo que a gente tá falando é e uma e uma das últimas mirabolâncias do Rodrigo é o trabalho com barbante contar histórias com barbante muito boa coisa genial e vocês vão encontrar diversos vídeos lá o Rodrigo é contando história com barbante é uma coisa genial e várias coisas a história do Rodrigo aliás merecia num futuro breve aí fazer uma live com o Rodrigo porque a história dele é mirabolância bom e aí eu conheci o Rodrigo e ele faz a escada de Maracá com madeirinha com madeira ele chama de plecte plecte taramela cascatinha escada de jacó ele tem vários nomes é diferente por exemplo de um brinquedo como ioiô que é sempre ioiô né é esse aqui tem vários vários nomes e e eu com o Rodrigo que é é brincar com isso aqui contando histórias criando formas né e como eu comecei logo a trabalhar com professores é fazendo atividades com professores brincando contando histórias é eu incorporei esse brinquedo e incorporei a construção do brinquedo com os professores né porque isso é uma coisa muito importante é quando a gente conversa com o pessoal mais antigo é que fazia o curso normal é o curso normal tinha muitas aulas de atividade prática os professores o curso normal você fala magistério era o magistério hoje a gente chama de pedagogia o curso a faculdade de educação a faculdade de pedagogia né essas faculdades antigamente que tinham outros nomes né era o magistério ou era o curso normal que equivalia ao segundo grau né o ensino médio é tinham aulas práticas os professores saíam de lá sabendo fazer teatro de sombras sabendo fazer várias várias atividades materiais objetos brinquedos materiais pedagógicos né é trabalhar com a mão não é só uma coisa cerebral né porque isso ajuda o professor a se colocar na linguagem da criança né claro claro é movimento calma aí peraí isso que o Chico tá falando espera um pouquinho deixa eu só falar isso que é muito importante essa conexão sua do professor com o aluno isso é muito importante você saber como a gente fala ai ela não tem disciplina motivação dos alunos e talvez um simples brinquedo que você confecciona não tô falando pra você ir comprar no mercado um iphone ou se não um tablet de milhões de dólares não você confeccionar mostrar pra eles como faz eles talvez tem muitos encontros que você pode fazer com a família na escola e confeccionar juntos esse brinquedo e depois usar isso na sua aula na sua sala de aula você vai ter disciplina concentração motivação porque eles fizeram parte de todo o todo o desenvolvimento daquele brinquedo e depois aquele brinquedo apresenta os conceitos que vão ser abordados durante o ano o semestre e isso você tem todos esses pequenos detalhes de confeccionar junto com as crianças ou da simplicidade de objetos que tem muitas possibilidades de fazer mas isso você tem todos esses temas como disciplina concentração motivação porque você fez com as crianças uma coisa que tá na mão delas ela ajudou a fazer fez parte do processo incluiu a família e aí você tem as crianças comunicadas com você isso e tá me escutando bem o som tá bom? sim, sim tá ótimo o seu som pra mim que ficou baixinho agora não sei porquê e eu tive oportunidade de nessas oficinas com professores muitas vezes os professores as professoras traziam os seus filhos pras oficinas professores participavam das oficinas e era interessantíssimo porque os filhos comentavam com a professora vem cá mas esse que é o seu serviço eu quero trabalhar possuir os brinquedos então isso trazia uma motivação e já tive a oportunidade também de encontro com as famílias das escolas então eram as crianças e seus pais a gente brincava e construía brinquedos entre eles a escada de Jacob então é interessante essa essa mistura o adulto a criança os pais os filhos brincando junto a família e a escola essa integração que é tão essencial tão importante e uma coisa muito legal que o Chico está falando a integração da escola aluno e família e esse é o melhor momento para a gente estar dentro da sala da casa do seu aluno porque a gente está tendo muitos professores dando aulas online virtual e os pais estão do lado da criança vendo você professora você professor eles estão valorizando cada dia mais o seu trabalho porque eles estão na sala de aula junto com o filho então aproveita o momento de hoje tira sabe tirar proveito desse momento que a gente está vivendo para comunicar com a família trazer os pais para participarem da aula eu tenho muitos professores alunos professores são alunos do meu curso online que falam Estevam eu estou tendo muito depoimento dos pais falando que eles não sabiam que a aula era assim que eles estão encantados com a aula e que as crianças esperam aula de música aula de artes durante toda a semana porque sabem que é uma coisa que vai envolver a família que eles vão confeccionar e tem muitos professores felizes porque estão tendo a resposta dos pais que nunca teve na vida você deixa o filho na escola você pega o filho e você não sabe o que está acontecendo dentro de sala de aula e agora os pais estão vendo você dando aula traz o pai junto para participar a mãe a família e a gente tem muito a ganhar com o que a gente está vivendo hoje também para valorizar o nosso trabalho valorizar essa comunicação do seu conteúdo para botar a família para ajudar nesse processo de aprendizado isso e ninguém precisa saber muitas coisas é muito comum as pessoas um professor uma vez falando eu lembro de uma brincadeira que o meu pai fazia com um lenço que dobrava que virava um ratinho e isso marcou a vida dessa criança isso foi importante o pai não tem que saber mil coisas e às vezes ele não sabe nada de material mas ele sabe contar uma história ele sabe fazer uma brincadeira ele sabe fazer uma charada uma pergunta de adivinhação então essas coisas a gente descobrindo dentro dos dons de cada um cada um vai ter um jeito tem gente que gosta mais de coisa movimentada de sair para o pátio sair para a rua e fazer brincadeira de correr outros gostam de material mais miúdo de ficar construindo o outro gosta de cantar contar história essa diversidade é muito boa ótimo e aí a escada de maracá você estava falando só retomando que a gente abriu um campo enorme para o que a gente está vivendo hoje mas fazer aula com os professores que os professores traziam os filhos para as oficinas que você fazia com os professores pelo Brasil e depois fazendo oficinas para as famílias na escola que as famílias vinham e construíam a escada de jacó escada de maracá então era uma situação interessante porque as crianças ficavam admiradas eu fico imaginando hoje se muitas daquelas crianças não viraram professores porque eles devem ter pensado se a profissão da minha mãe é isso eu vou querer fazer isso e depois tinha muito depoimento das professoras dos maridos porque elas chegavam em casa com os brinquedos o que você fez eu fiz isso os maridos mas o que é isso e muitos contavam que os brinquedos que elas construíram os maridos levavam roubavam levavam para o serviço para mostrar para os colegas para mostrar para então encanta crianças e adultos essa escada de jacó e muito legal e essa que você mostrou Chico dos Bonecos essa é de madeira qual foi essa que você mostrou mas eu comecei a ter dificuldade nas oficinas porque eu tinha que ir em uma marcenaria pedir para cortar a madeirinha aí eu comecei a pensar uma outra forma e aí eu comecei a fazer calma 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 mostra de novo só para o pessoal ver aí você mostra os dois mostra a antiga a antiga a antiga a antiga a antiga mostra a antiga também mostra a antiga só porque foi muito rápido acho que cadê olha só a antiga a antiga a antiga a antiga a antiga que é difícil de fazer você fez a nova escada não essa aqui é de madeirinha não isso aqui eu ganhei não sei de onde é de madeirinha não essa nova que você mostrou essa outra a nova essa daí é essa aqui de caixa de fósforo tem toda e eu fazia nas oficinas tinha toda uma sequência lúdica para construir né então tinha caixinha aí tinha que escrever um desejo dentro de cada caixinha aí colocar sete continhas porque isso aqui ó tem o zirigdum um maracá aí eu brinquei também que era a escada de maracá e aí tem todo um processo com as fitinhas e vocês tem isso aí a gente vai colocar aqui de novo o link mas tem no site aí do Estevam tem lá várias páginas lá mostrando passo a passo com um desenho o processo a construção então antes de você continuar eu queria falar para todo mundo que a minha infância quem não sabe eu sou filho do Chico dos Bonecos Estevam Marques Francisco Marques e eu passei a minha infância brincando com as pecinhas de madeira da escada de maracá você lembra disso? a gente é de Belo Horizonte e eu construía casas botava meus bonecos de comando em ação lembra comando em ação que tinha toda a Liga da Justiça super heróis que eu tirava a cabeça de um botava o braço do outro porque eu achava que a cabeça do Batman ia bem com o corpo do Spider-Man e aí eu botava as coisas e fazia as casas e as cidades com as madeirinhas da escada de Jacob que você tinha era muita madeirinha para você construir até que você teve essa ideia genial da escada com caixinha de fósforo e quantas caixinhas você usa? seis caixinhas são sempre o brinquedo é sempre com seis porque tem a composição das formas né e aí eu aprendi com o Rodrigo a contar uma história com isso aqui né ó então vou apresentar para vocês a minha grande amiga onde está onde está ó o que é isso o que parece isso ó o que que é isso uma girafa aí a gente vai apresentando assim as crianças vão falando né vão falando é uma girafa é um jacaré né ó o que é isso aqui o que é isso aí uma criança fala é uma cobra com a boca aberta fazendo gargarejo aqui ó o que é isso um x dançante um coisas que as crianças falavam ah uma cobra na frente do espelho uma tesoura dançante um alicate dançante aí uma criança falou é uma cobra desmaiada uma cobra desmaiada olha que legal e tem gente perguntando a gente vai falar o Chico já falou tem um blog no meu site que ensina como construir e eu vou dar o link aqui vai deixar no facebook a live vai ficar salva mas olha tudo que você pode fazer com seis caixinhas de fósforo aí uma vez a criança falou que era um entregador de pizza ah esse daí aí o outro falou assim não é uma privada falante uma privada falante que isso e a gente pode também contar uma história com esse brinquedo e eu vou apresentar para vocês a minha grande amiga Mariazinha e ela tem um amigo muito especial que é o cachorrinho Sapituca onde Mariazinha vai quem vai atrás o cachorrinho Sapituca como é que é o nome do cachorro Sapituca Mariazinha e o Sapituca moravam numa casinha na beira do rio e naquele dia eles resolveram sair para pescar então eles entraram no barquinho e chegavam ali e resolveram parar para pescar pegou o peixe vamos ver o que é um peixe para lá é um peixe para cá é um pato uma mistura de peixe com pato pato com peixe o patente e eles estavam ali observando uma borboleta e aí nessa hora eu paro de falar que as crianças vão falando o que é come meu dedinho e ali no galho da árvore o que a gente está vendo no galho da árvore uma cobra aí uma criança fez assim pegou o brinquedo para fazer do lado de casa ela fez assim a cobra está de mudança está carregando a mala muito bom e aí já estava ficando tarde eles voltaram para casa o pai da Mariazinha estava preparando o almoço fizeram uma limonada nisso eles escutaram um som que som é esse? ó é o sino aí eles almoçaram cantaram a mãe da Mariazinha gosta de tocar sanfona e o pai da Mariazinha pegou o ré com ré e a Mariazinha pegou o maracá aí já estava ficando tarde Mariazinha foi dormir e o sapituca também ali debaixo da cama da Mariazinha e o pai da Mariazinha pegou um livro para contar uma história na verdade para ler uma história para ler um poema para ler não para cantar e ele foi cantar este poema chamado leitura o poema o poema é a fruta a poesia a poesia o sabor o poema o poema está no livro a poesia a poesia no leitor no leitor no leitor no leitor no leitor no leitor e aí Mariazinha dormiu então a gente apresenta constrói apresenta o brinquedo para provocar a imaginação e aí depois a gente vai brincar vai mexer descobrir várias coisas então olha que legal eu estou lendo aqui o comentário todo mundo perguntando gente que chegou agora essa escada conhecida como escada não sei porque o som ficou muito baixinho vê se é só para dar uma olhada aí eu estou falando que muita gente está perguntando que brinquedo é esse é muito conhecido como escada de jacó e eu ensino quer dizer eu não eu postei o link que é o Chico dos bonecos ensinando eu botei no meu site gratuito você entra lá quando terminar essa live que o Chico vai explicar mais possibilidades para fazer com esse brinquedo você vai lá Estevam Marques aí vai ter a parte do blog escada de maracá escada de jacó e aí ensina passo a passo como você pode construir na sua casa e aí o Chico está mostrando seis caixinhas você precisa de eu tenho a minha aqui também irmã gêmea seis caixinhas de fósforo e essas fitinhas que fitinhas são essas? é fita comum fita de um centímetro deixa eu pegar aqui fita comum fita de um centímetro de de largura né é como uma fita de cetim né de festa essas é fita de cetim e aí no blog lá no meu site você vai ver que ele ensina passo a passo são duas um passo de bolero né dois pra lá um pra cá é dois pra lado um pra cá isso tem todo um 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 zigue-zague de compor um no outro mas vai não que difícil mas as pessoas às vezes se lembram de uma carteira mágica né que põe o dinheiro desaparece porque olha o que que acontece aqui no meio olha lá ó então você tem é é esse jeito de colar que vai se repetindo em todas as caixas que torna tudo assim né daí o e você cola essa fitinha com o que qual que é a cola ideal pra colar a fitinha olha qualquer cola eu colo até com cola em bastão mesmo cola perfeitamente o fato de ser em bastão não é o problema o problema é a marca da cola né porque tem cola que nem papel cola e escola a gente às vezes tropeça em cada cola que é uma tragédia que não cola nada mas qualquer cola se vai usar cola líquida raspa bem pra não ficar muito úmida né dá uma limpada antes porque senão fica marcado a fita de cetim então cola de bastão essa cola cola prit o que for é muito fácil cola e fica resistente não sai porque eu brinco eu levo isso daqui pro mundo inteiro e eu levei pra China e eles não conheciam não tô brincando eu levei pra Hong Kong uma escola internacional toda chique tinha todos os equipamentos de última geração mas não tinha um brinquedo tão simples que foi que as crianças mais gostaram cada criança tem um tablet tem um computador data show mas as crianças chinesas não tinham isso em casa aí eu falei isso aqui veio daqui e meu pai me ensinou aí eu contava a história do sapinho aí tem aí o crocodilo o jacaré aí tem a sanfona qual que era como é que era o passarinho lembra como é que era o passarinho o passarinho é muito bonito faz o passarinho aqui é o sapo o sapo calma aí que eu vou fazer aqui achei o passarinho foi o que as crianças na China mais gostaram e quando eu saí de lá uma escola internacional da China nossa aí os pais vieram falar nossa é verdade isso eu tinha eu brincava não era meu avô ele o próprio pai da criança já brincava com aquilo e eu tive o prazer de ensinar um brinquedo chinês para as crianças em Hong Kong e na China e foi muito legal viajou o mundo é resistente as crianças adoram eu comecei a fazer com crianças de 3 anos de idade 4, 5, 6, 7 até 9 anos e eu sempre começava o dia falando olha eu eu sou o Estevam eu falava em inglês com eles eu falava eu sou o Estevam e eu venho lá do Brasil aí eu falava assim eu venho lá do Brasil e tem um professor que me ensinou a tocar todos os instrumentos porque se a minha aula é de música eu trago esse elemento que eu falo eu chamo de talismã porque faz a conexão mágica com a criança eu trago esse para fazer a ponte com o conteúdo que eu vou ensinar agora se eu sou professor pedagogo eu estou fazendo contando histórias pode fazer igual o Chico fez você colou uma letra da história que você estava contando aqui né então você pode mostrar para a gente assim vai ficar invertido porque a gente lê o contrário mas você pode colar a história isso vira um livro de frente para trás de trás para frente isso bom o Rodrigo ele faz muito mais formas do que essa e ele tem um jeito de contar história que é cantando é cantarolando às vezes falando cantarolando cantando entoando é um negócio genial então eu sou um aprendiz e ajudei a espalhar esse brinquedo aí não só nas apresentações que eu faço mas nas oficinas com os professores né essa importância de trabalhar com as mãos com os professores né e como eu sempre estive muito ligado a palavra ao contar história então eu sempre tive essa coisa de colocar palavras nos brinquedos e aí eu comecei a fazer com outros formatos comecei a fazer num formato tipo livro né então vou mostrar um aqui então eu já fiz assim ó em formato maior né aqui oi fica grandão olha lá fica bem grandão assim oi ó olha passarinho cadê quem te vi quero que eu te veja louvo a Deus quero que eu te louve e aqui é uma uma história às vezes eu conto essa história e fica uma coisa enigmática porque eu tô contando a história e folheando o livro aí as pessoas tão vendo a história vai acabar logo né aí chega aqui eu faço assim e a história continua né cara tem frente e verso é fica um livro mágico né então sempre gostei de brincar com as palavras no meio do do brinquedo e quando a gente vai mudando o material do brinquedo a gente muda as formas também por exemplo na caixinha de fósforo eu posso como esse material permite colocar o dedinho aqui né o outro não dá é mas o outro dá outras possibilidades que aqui também não dá então ao mudar o material você muda as possibilidades também do brinquedo isso faz parte da da que demais então aqui ó a caixinha de fósforo mais gordinha tem outras caixinhas de fósforo mais alargada pecinhas de madeira ó vou mostrar essa que é mais ou menos parecida com a que eu cresci debaixo dessas pecinhas em casa que é a pecinha retangular de madeira e aqui você vê eu comprei numa uma feira de brinquedos educativos e achei legal porque grampeou a fitinha de cetim grampeou e dá certo também mas você pode colar na madeira e aqui são seis às vezes você encontra com mais madeirinhas e aí como o Chico falou cada material ele realça uma técnica para você fazer um personagem um animal ou um som diferente isso isso é uma dedica já dá o plexo o plexo que o Rodrigo chama aqui aqui tem uma outra variação outra oi aí uma caixa de fósforo maior né oi 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 então eu vou apresentar para você o que que é isso desmilinguiu eu vou apresentar para momento então a caixinha de chiclete é o bebê escada de jacó olha então você fez caixinha de fósforo caixinha de fósforo grande e caixinha de chiclete aí as crianças vão pedindo aí elas vão elas vão lembrando daquelas outras formas e pedindo ah cadê cadê o o peixinho aí o peixinho o peixinho cadê o passarinho então vai fazendo e isso na mão da criança aí é uma de uma riqueza enorme porque ela vai o tempo todo pesquisando que legal observando aqui é então e aí você fez de vários tamanhos e e para chamar atenção também disso que é muito importante no nas oficinas de formação de professores que é o que o o Estevam faz também que é a vivência a coisa prática é é pegar é experimentar é tocar né isso nós precisamos porque é a linguagem da criança né o e isso pode estar presente em tudo na aula de de português de matemática de ciência de história né tem uma frase da aula de música da educação física como se o corpo da criança fosse só para a educação física tem a frase da Montessori que eu sempre falo e repito né que fala que o caminho do intelecto passa pelas mãos então a criança quando toca o sensitivo o motor a gente cinético né a pele vai entrando em contato você vai entendendo mexendo criando e confecciona uma vez vai dar uma coisa errada não tem problema tira põe outra caixinha e assim você vai entendendo a mecânica né é muito legal você fazer parte de todo o processo o brinquedo inventar a sua história criar os seus personagens e batucar também fazer música e aí você conecta música literatura teatro não sei matemática você faz os números você faz as contas esse cada pode ser uma ponte olha só a ponte a ponte o elo que pode conectar você com a criança esse pode ser o elo o que eu falo do talismã né de você conectar a criança de uma maneira mais motivacional né você vai motivar a criança pra aula que ela vai querer entender onde é que a história vai terminar e com disciplina porque elas vão estar atentas e vão querer se comportar pra poder fazer o brinquedo e tocar e criar a sua versão os seus personagens e eu te falo que não é só no Brasil que deu certo porque eu já fiz com as crianças já vi o meu pai o Chico dos Bonecos fazendo mas em qualquer lugar que eu vou pra dar aula pras crianças em escolas pelo mundo em escolas internacionais eu levo na minha mochila aqui atrás às vezes vai até no avião comigo mas não a de fossa outra a de madeirinha a de madeirinha eu levo no avião e fico brincando e todo mundo se encanta uma coisa tão simples né tem uma tecnologia 3D pop up é tá aqui tá tudo aqui transforma no que você quiser isso e a caixinha de fossa é uma coisa tão atraente né não sei se vocês se lembram dessa brincadeira que é de tirar retrato né quem se lembra disso aqui é eu faço é como se fosse esse boneco aqui né e aí eu vou tirar retrato com essa máquina aqui ó vou tirar o retrato dele aí eu mostro assim 1, 2, 3, 4 olha cá o seu retrato ó o que é isso ó essa brincadeira ó quem se lembra dessa brincadeira 1, 2, 3, 4 olha cá o seu retrato e é uma caixinha mostra de novo só pra todo mundo entender é uma caixinha de fósforo que você pega a parte de dentro e corta é aí você corta uma de uma outra caixa de fósforo você corta o fundo aqui né você vai adicionar o fundo de uma outra caixinha aqui você desenha aqui você desenha o Estevam desenhou isso aqui há uns vinte e tantos anos e aí tem uma técnica apurada que você segura com esse dedinho aqui e aqui você aperta 1, 2, 3, 4 aí você aperta solta né ó 1, 2, 3, 4 olha o seu retrato caixinha de fósforo e Chico dos Bonecos sabe que caixinha de fósforo é um instrumento musical na roda de samba os sambistas tocavam caixinha de fósforo olha o tanto de coisa com caixinha de fósforo que dá pra fazer né aqui tem as caixinhas eu peguei uma caixinha que não é de fósforo porque acabaram todas viraram a escada de jacó mas você tem como se fosse um pandeiro um mini pandeiro eu lembro do Ciro Monteiro Ciro Monteiro com a caixinha de fósforo olha o tanto de coisa então você pode ainda colocar isso olha um pandeiro da caixinha de fósforo e ainda vira a caixinha essa coisa de brincar com as palavras de contar a história aí eu vou usar uma escada de maracá para contar uma pequenina história que é na verdade uma dica para quem gosta ou quem quer contar história a gente acha que contar história é só contar história com a história memorizada isso é uma forma de contar lá na floresta da Brejaúva existe uma árvore alta muito alta repleta de galhos e folhas e bordada de frutas e diziam os bichos da floresta que quem comesse daquela fruta ficava com muita saúde essa pituca mas e este é o primeiro mas da história então a gente conta a história essa é uma maneira de contar a história memorizada mas uma outra maneira de contar é lendo a história não tem a forma melhor ou pior né é uma outra maneira é claro que quando eu vou ler para a história a história para a criança com um livro é uma leitura expressiva eu já conheço a história então eu já dou uma entonação aqui eu sei que naquele momento eu preciso dar uma pausa criar um suspense a própria maneira de virar a página do livro tudo isso inclui na recepção da criança né então ler a história é tão importante tão bom quanto contar uma história de viva voz uma história memorizada e eu escrevi um pequeno um pequeno texto sobre isso aqui e que eu vou ler para vocês aqui no nesse livro né no seu livro chama-se olhos de ouvinte certa vez uma professora revelou o seguinte segredo da minha época de escola a grande lembrança da minha época de escola são os olhos da minha professora quando li uma história para a turma os seus olhos transitavam das páginas do livro para a turma da turma para as páginas do livro num passeio suave quase um bailado do livro para a turma da turma para o livro sem que a leitura sofresse qualquer tropeço suave bailado das páginas do livro para a turma da turma para as páginas do livro e eu torcia para que os seus olhos de leitora esbarrassem nos meus olhos de ouvinte e eles sempre se esbarravam e até demoravam uns nos outros cheguei a imaginar na minha imaginação de menina que a história também estava escrita nos nossos olhos era como se a história estivesse sendo lida alternadamente no livro e nos ouvintes cheguei a imaginar na minha imaginação de menina que as páginas do livro eram os ouvintes da história que a professora lia nos nossos olhos isso mesmo o livro era o ouvinte da história que a professora lia na gente nós éramos os livros obras vivas vivíssimas o tempo bem o tempo foi passando 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 aqueles sentimentos provocados pela professora leitora me ligaram eternamente a palavra escrita e me fizeram trazer a leitura para esse território íntimo de nossas vidas onde só circula o que é essencial então o livrinho e aí também bravo para a leitura e por falar em dica em livro eu já dou uma outra dica que é um livro absolutamente genial de Malbataan chamado A Arte de Ler e Contar Histórias infelizmente também um livro fora de catálogo mas vocês vão encontrar nas bibliotecas bibliotecas mais antigas e nos Cegos da Vida a Arte de Ler e Contar História Malbataan foi um grande educador aliás recomendo toda a obra de Malbataan os livros dele sobre matemática matemática recreativa o homem calculava os contos orientais ele trouxe para o Brasil toda uma tradição dos contos populares orientais árabes e reescreveu isso é uma obra genial um grande educador brasileiro Malbataan procurem lá o site Malbataan que a família mantém um site com várias referências da obra dele que legal e Chico o pessoal está falando aqui que está chorando por causa do seu conto da sua história também onde é que você onde é que está esse conto que você acabou de ler para a gente sobre os leitores vamos colocar aí postar aí e deixar no site vamos a gente pode compartilhar tanto no meu facebook ou no instagram a gente deixa porque é maravilhoso isso eu acho que quando a gente tem um professor que nos encanta a gente se identifica com aquela arte e eu acho que é o papel do bom professor a gente trazer a identificação nossa a gente fala botou palavras no meu pensamento saiu era isso sou eu e tem uma frase que fala que todos os leitores são leitores de si mesmo a gente se reconhecer naquela arte estar em contato com essa arte e foi muito bonito que você escreveu e tem relatos de escritores tem um escritor chamado Augusto Frederico Schmidt num livro de memórias ele fala isso de um professor que ele estava substituindo um professor que estava doente um professor lá de português que estava doente e esse cara foi substituir e perguntou o que vocês estão estudando aí o cara pensava nós estamos estudando verbos irregulares ele falou assim não não vamos fazer isso hoje nós vamos ler e pegou o livro de leitura e falou assim abro na paz natal leia você aí um começou a ler e falou assim não leia você também não eu vou ler para você e ele leu um capítulo de um romance chamado O Seminarista de Bernardo Guimarães então na descrição aliás eu posso colocar esse texto também no site para o pessoal ler esse texto do Augusto Frederico Schmidt é genial é emocionante então ele fala que esse professor leu um capítulo do romance O Seminarista então Augusto Frederico Schmidt que foi um grande poeta ele fala ele fala simplesmente o seguinte tudo que eu podia descobrir sobre o poder da palavra eu descobri naquele dia eu quis ser escritor naquele dia porque ele leu com uma entonação e ele falou assim e quando eu depois muitas vezes na vida tentava reler isso eu não conseguia dar a entonação entonação então o poder dessa leitura dessa palavra e tem outro depoimento muito bom também do Manuel Bandeira ele fala de um professor que contou a história a última esqueci eu já li pra você uma vez Estevam viajando essa história que você até fez um comentário genial você falou assim mas isso é cinema né você falou isso é cinema e é um texto escrito em 1800 e a última a última partida de touros em salvaterra Marque Rebelo vou colocar lá também eu queria falar aqui pra todo mundo que essa live vai ficar salva eu vou botar no meu facebook com todos os links que o Chico tá falando que a gente comentou não fica tem gente perguntando o nome do autor como é que escreve eu vou botar tudo ali o texto do Chico porque é demais e eu posso dar um depoimento também lembra que eu tava na escola em BH centro pedagógico e a escola levou até o BH Shopping do outro lado da cidade pra ver o Roberto Carlos contando histórias não o Roberto Carlos cantor Roberto Carlos contador de histórias de Minas Gerais eu devia ter sete anos eu lembro de tudo que ele contou o Roberto que ele contou a história do Rupel Stilchkin o meu nome não é André nem José nem Joaquim o meu nome é mais difícil ou é mais bonito ele é Rupel Stilchkin eu lembro dele contando essa história do começo ao fim eu acho que eu não pisquei o olho nem um segundo esse Roberto Carlos é uma outra referência que eu lembro da sensação de estar ali sentado escutando e entrar na história e aquele cara gigante Roberto Carlos gigante e ele é demais o contador de histórias que fez eu encantar com a história e eu lembro de tudo eu tinha sete anos de idade eu lembro de tudo dessa história é impressionante procure aí na internet Roberto Carlos contador de histórias de Belo Horizonte foi feito até um filme um filme sobre a vida dele vocês vão procurar Roberto Carlos Ramos obrigado Sandra ela colocou aqui e marcou a minha infância demais contador de histórias e ah uma outra dica sabe uma coisa que eu costumo fazer em casa eu coloco música clássica e leio um conto pra mim então eu coloco uma música clássica porque é instrumental não tem canção pra ficar junto com a minha fala e eu tento entrar o ritmo da história que eu tô lendo junto com a música que tá acontecendo às vezes a música fica mais agitada e tá num outro momento da história mas eu começo a pesquisar momentos entonações com o estímulo auditivo de uma música clássica eu adoro o Vivaldi As Quatro Estações porque tem muitos ambientes diferentes nessa composição do Vivaldi e eu já li muito livro assim eu botava a música era uma vez e aí eu tinha que seguir o regente da orquestra e isso me fez não contar a história certinha com a música coreografado não mas me fez pesquisar timbres emoções uma maneira diferente que eu nunca ia conseguir se fosse lendo sozinho mas me fez eu seguir a musicalidade de instrumentos a emoção de uma intenção musical então fica uma dica também se você quiser escutar uma música clássica e contar um conto que você já conheça bastante pra tentar ser mais um instrumento da orquestra isso e uma outra dica que é uma coisa pouco usada hoje mas é muito importante retomar que é o poema narrativo né a criança gosta de decorar né e peraí Chico Chico dos bonecos o Instagram o Instagram vai encerrar em 10 segundos cara e a gente tem já tá na hora já tá na hora mas fica aí a dica de poemas narrativos procure aí poesias infantis de Olavo Bilac procure o poema por exemplo Passa no Cativo eu vou colocar pra vocês eu vou colocar no vai vai fica tudo do outro Obrigado.